Arte Casa Móveis apresenta Programa Art Design, oferecimento Focus Iluminação, Avenida Hermes da Fonseca, 560 Petrópolis, Todesquina e Lagoa Nova, Avenida Nascimento de Castro, 1805, Mármore Limitada, superando limites, conquistando excelência. Olá, boa tarde. No Arte Design de hoje, Ricardo Moraes e sua Focus Iluminação nos mostram um projeto luminotécnico bem diferente, o de uma clínica médica. As meninas do blog Almoço de Sexta nos trazem dicas sobre adesivos decorativos. E no Top Design, Rafael Monte fala sobre a mesa de centro no Augusto. E no Projetando com Arte, temos o projeto da arquiteta Gledes Fernandes. E a gente já começa com uma super novidade da Arte Casa. Trata-se da promoção dos móveis da Sierra. Uma ótima oportunidade de adquirir uma peça de qualidade com preço bem bacana. A gigante do setor moveleiro Sierra Móveis, marca de peso com know-how consolidado no Brasil e no exterior, e que também faz sucesso entre os potiguares, agora está ainda mais acessível na Arte Casa. Tudo porque está acontecendo a Inverno Off 2012. Bem, estamos aí com mais uma campanha Sierra, campanha Inverno Off agora 2012, mais um presente da Sierra. E realmente é uma campanha que eles fazem com todo o critério, todos os produtos são previamente selecionados, para que possa atender tanto a clientela quanto os profissionais e os arquitetos em geral. E não estamos falando de uma promoção com poucas peças. Trata-se de uma campanha off com uma ampla linha de produtos que variam do clássico ao contemporâneo, valorizando a satisfação dos clientes. Essa campanha consiste em uma linha bastante ampla, inclusive com lançamentos agora da coleção da linha Manhattan, que é uma grande surpresa, para mostrar a credibilidade da campanha. É uma campanha da qual o profissional, junto com o seu cliente, ou o cliente individualmente, vem à nossa loja e ele vai disponibilizar uma gama de acabamentos e uma gama de tecidos e revestimentos. É uma campanha que inicia-se agora no dia 15 de julho e se tendendo até o dia 15 de agosto. Então é uma oportunidade excelente, estou a aproveitar aqui para conclamar todas as pessoas de bom gosto, que são pessoas que assistem o nosso programa e que estão sempre nos acompanhando, que não percam essa oportunidade, porque realmente vale a pena. Para vocês terem noção, tem peças que variam, desconto extremamente convitativo, convitativo, o sofá que custa na faixa de 6.200, 6.400 reais, ele está a 2.800. O sofá de 2,50 metros, com espuma soft, pé cinta. Então é um produto de extrema qualidade com um preço extremamente convitativo. Então vale a pena vir, dar um pulinho aqui na nossa loja, aqui na Presidente Moraes, 1793, que será muito bem recebido pelos nossos consultores. Será um prazer enorme e não percam essa grande chance que a CIA está dando aí para poder abrilhantar e imobiliar a casa de vocês cada vez melhor. Uma ótima oportunidade de adquirir esses móveis belíssimos, que utilizam primordialmente de matéria-prima de excelente qualidade, como uma diversificada linha de tecidos e acabamentos. E o melhor, personalizado. E não numa ponta de estoque como as demais promoções. Bem, o grande sucesso dessa promoção é por ser uma promoção realmente real, da qual você vai escolher o modelo do sofá que você quer e o tecido que você quer revestir aquele sofá. Isso acontecendo com poltronas, mesa de centro, sofre variações de acabamento. Então isso aí, o grande barato é que você muda e cada móvel vai ter uma cara, personalizando o seu produto. Isso daí que é uma promoção real, porque está personalizando o seu produto. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, porque as pessoas já não aguentam mais de promoção em verídicas. Você passa hoje, grande parte do comércio, do mercado, tem estampado na vitrine promoções de 70%, 80%, 30% com ponta de estoque. Não é essa a proposta da Sierra. A proposta da Sierra é fazer uma promoção real. Isso não é ponta de estoque. Nem é ponta de estoque, nem é propaganda enganosa. Você pode vir em nossas lojas que você vai ver o preço de tabela abertamente. Isso é uma campanha nacional. O preço, tanto faz ser. Curitiba, João Pessoa, Recife, Brasília, Mato Grosso, Natal, todos os preços são iguais. É uma tabela nacional. Então daí, para vocês notarem cada vez mais a consistência do que a Sierra faz e quando faz, faz bem feito. Agora você já sabe. Luxo, criatividade e bom gosto. Marcas da arte e casa estão ainda mais acessíveis, através da promoção no inverno da Sierra Móveis. A partir deste domingo até o dia 15 de agosto, a beleza, conforto e qualidade desses móveis de design requintado pode mais facilmente compor o aconchego de seu lar, trazendo mais do que um móvel, um conceito para seus ambientes. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco temos o Top Design e o Espaço Virtual. Não sai daí!